E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês mais um vídeo pra gente falar mais uma vez sobre eFootball 2022 aqui no canal, né, rapaziada? Dessa vez nós vamos falar porque, enfim, a Konami se pronunciou desde muito tempo sobre a versão 1.0 do jogo, tá, rapaziada? Eu acho que, mano, todos os dias eu devo receber perguntas do tipo, Bom, Manoelba, tem alguma possibilidade a gente já sabermos a data da versão 1.0 ou, principalmente, Bom, Manoelba, tem alguma possibilidade da versão 1.0 chegar antes do que eles haviam anunciado? Bom, rapaziada, eu já imaginava a resposta, tá? Eu já imaginava qual era a resposta, só que eu não queria trazer esse vídeo antes da Konami novamente voltar a comunicar essa data, ou voltar a comunicar uma data prevista, tá, rapaziada? E sim, eles fizeram isso. Eles voltaram a comunicar a data prevista e eu vou passar ela a vocês, É oficial, vou mostrar pra vocês um print que diz a propósito, tá, rapaziada? Então, sim, mano, pra quem tem esperança, sei lá, deles falarem mais detalhadamente sobre essa data, você já vai ter ideia de quando isso vai acontecer. Pra você também ter esperança de essa data ser alterada, tanto pra antes ou para depois, você vai saber melhor nesse vídeo também. Vou passar pra vocês o que nós temos até o momento, tá, rapaziada? É claro que ainda pode ser mudado, mas sim, o que temos até o momento, hoje é 15 de janeiro, é isso, tá, galera? É isso, mano. Falando quando é que vai chegar, quando é que deve chegar e quando devemos ter mais informações sobre ela. Então, lembrando, rapaziada, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, rapaziada, pra não perder mais nenhuma informação de PES, de FIFA, você vai conferir tudo aqui. E lembrando também que esse vídeo, ele é um patrocínio da OneFootball, então, meu amigo, se você não tem um dos melhores aplicativos de futebol da atualidade, você tá moscando. Nele, você pode acompanhar todos os jogos, de todos os campeonatos espalhados pelo mundo afora. Campeonato Brasileiro, Campeonatos Estaduais, Premier League, Bundesliga, principalmente, Liga Italiana, Liga Santander, Liga BBV já há muito tempo, tá ligado? Você pode acompanhar lance a lance, todos os acontecimentos da partida, as escalações pré-jogo, e saber de todas as estatísticas pós-jogo. Sem falar também que você pode acompanhar todas as notícias do mercado da bola, de todos os times espalhados pelo mundo, e também acompanhar diversos jogos dos campeonatos europeus, de alguns campeonatos europeus, principalmente, da Bundesliga, de graça e ao vivo. Sim, cara, vocês já imaginaram, mano? Baixar o aplicativo e simplesmente ter acesso a todos os jogos da Bundesliga ao vivo, cara. Imagine quando tem um Borussia Dortmund, um Bayern de Munique, sim! Só de ter um OneFootball, você pode ver o jogo na palma da sua mão, ao vivo, com exclusividade. Então, rapaziada, se você não tem esse aplicativo, não perde tempo, vem aqui no primeiro link na descrição, baixa ele imediatamente, tá, rapaziada? Baixa aqui pelo primeiro link na descrição para dar aquela moral para o nosso canal, para dar aquela ajuda, tá, rapaziada? E o OneFootball sempre continuar fortalecendo aqui o nosso trabalho, fechou, rapaziada? Então, vamos nessa, vamos se perder tempo, bora falar o que vocês querem saber sobre as informações do eFootball, tá, galera? Vou mostrar para vocês a imagem, mas, primeiramente, vou falar contextualizando, porque quem não está ligado, eu sei que a maioria das pessoas já sabe, mas, sim, rapidamente, o eFootball tinha a versão 1.0 que era para sair no dia 11 de novembro, no dia 11 de novembro era para sair essa versão, que seria, entre aspas, a versão completa, que é o que a gente mais está esperando atualmente, que é a versão com todos os times, todos os times a gente não tinha certeza se isso iria acontecer, talvez com o modo edição, porque mais informações ainda seriam disponibilizadas sobre essa atualização, que a gente sabia, cara, é que iria chegar times, iria chegar alguns modos, como modo edição, tudo gratuito, e também o novo modo MyClub, que é o Creative Team, tá, rapaziada? Então, o Creative Team chegaria nesse dia 11 de novembro, só que, infelizmente, por questões não planejadas, que eles já deveriam até suspeitar, nós não, porque a gente não tinha testado o jogo, mas eles que estavam produzindo o jogo, e não passaram na cabeça dele, que a galera poderia atuar completamente, é, detestar o que foi feito por eles, eles não pensaram nessa possibilidade, e foi o que aconteceu, simplesmente a galera detestou, e eles tiveram que adiar essa atualização, e é essa atualização que a gente está mais esperando no momento, rapaziada, é a atualização que vai dar corpo para o jogo, que vai sim trazer conteúdo para dentro dele, que vai, quem sabe, dar vida útil a ele, mas lembrando que antes de acontecer, é muito importante o jogo ser corrigido, né, rapaziada? E isso é o que parece que eles estão planejando. Eles disponibilizaram algo relacionado no PS, é, uma nota falando sobre essa versão, tá, rapaziada? Eu vou mudar aqui, vou mostrar com mais detalhes aqui para vocês, tá, rapaziada? Vamos ver a nota, o que diz a propósito, e depois a gente discute sobre ela. Beleza, rapaziada, aqui estamos na tela, obrigado por jogar em Fútbol Pé 2021 Season Update, e aqui está falando para uma promoção em andamento, tá, rapaziada? Aqui já mostra algo sobre a versão 1.0, beleza? A campanha Pre-Season está em andamento na mais nova edição da franquia e Fútbol 2022, grátis para jogar. Participe dessa promoção para ganhar prêmios que vão melhorar sua experiência quando a atualização para a versão 1.0 do eFútbol chegar na primavera de 2022. Eles falaram isso no dia 11 do 1, tá, rapaziada? Isso foi disponibilizado, anota no site da Konami, tá, galera? Veja mais detalhes no site oficial da promoção. Então, você está falando que assim que a versão 1.0, que mais uma vez eles vão ênfase, vai chegar na primavera. Lembrando, rapaziada, que a primavera ocorre mais ou menos, tá ligado? Mais ou menos, no dia... No dia não, acontece mais ou menos em março a junho, tá ligado? Entre essas datas, março, maio, março, abril, maio e junho, tá, rapaziada? Então, entre essas datas ocorre a primavera. É claro que, por eles falarem em primavera, vai chegar nesse período. Isso é certeza, cara. Para muitas pessoas, sei lá, inclusive eu tinha uma pequena esperança disso chegar antes desse acontecimento, tá, rapaziada? Se chegar antes, você vai poder chegar, sei lá, em fevereiro, porque estamos quase na metade de janeiro, tá? Seria muito bom se já chegasse no começo de fevereiro, né, rapaziada? Seria sensacional o tempo, que eu acho que mais do que necessário para esse trabalho estar sendo feito, tá? Mas tudo bem. Eles confirmaram que mais uma vez que vai chegar na primavera, tá, rapaziada? Lembrando que a primavera vai de março até junho, mais ou menos, tá? Até o início de junho ela já acaba. Então, antes de junho, março, abril ou maio, devemos ter a versão 1.0, tá, rapaziada? Então, não chegar antes disso. Eu acho que eles falam primavera, mas, sei lá, porque vai chegar bem no fim da primavera mesmo, tá ligado? Vai chegar só em maio, diria. É difícil já começar a primavera em março e já chegar a primavera já com a atualização. Isso eu acho difícil acontecer, tá, rapaziada? Mas vai chegar entre esses dias e já um balde de água fria que a gente tinha esperanças de chegar antes, né, cara? De muitas pessoas que tinham esperança de chegar antes. De muitas pessoas que ficaram perguntando, bom, maio, maio, mas pode chegar antes. Tem alguma possibilidade dessa atualização chegar antes? Porque eu não tô com paciência pra esperar, cara. Tem como ela chegar antes do que eles estão falando? Infelizmente, vimos que não, tá, rapaziada? Isso não vai acontecer de chegar antes. Vai chegar realmente nesse dia que eles disponibilizaram. Vai chegar nesse dia, não, porque ainda tem três meses, né? Eu acho que o dia eles vão detalhar mais pro mês que vem ou pro mês de março que eles vão falar sobre o dia em que ela vai chegar, tá? E eu vou trazer pra vocês principalmente sobre o conteúdo que mais a gente quer saber, tá, rapaziada? Eu vou trazer também pra vocês. Por isso que se vocês tão ligados no canal, cara, É muito importante você seguir, tá, rapaziada? É extremo importante você estar seguindo pra não perder nenhuma informação de PES e FIFA. Você vai conferir tudo aqui, tá, galera? Então segue nós aí, assim que eu tiver mais detalhes sobre essa versão 1.0 ID e trazer pra vocês. Tô lembrando, clica no gostei, se inscreve no canal, baixa o OneFoot, e também me segue lá na Boia, que eu tô fazendo live lá todos os dias. Rapaziada, que sai daquele YouTube e vai me seguir lá na Boia, nunca se arrepende. A galera sempre se diverte lá com a gente. Vocês ganham prêmios, podem ganhar gift card, podem ganhar muitas coisas, tá, rapaziada? Pics, muitas coisas. Vou pegar até uma versão do FIFA e do PES Premium, tá, galera? Então se vocês, sei lá, acharem legal o conteúdo, me deem só esse voto de confiança, tá? Me deem só essa chance, rapaziada. Então vamos lá, acompanham a live, se vocês gostariam, vocês voltem outro dia, tá? Então, mano, não sei se vocês vão curtir, tá, rapaziada? Ficando por aqui, até a próxima. Clica no like, se inscreve no canal e... Falou!